Naruto Cross Bolt, Ninja Voltage Então, vamos lá galera, todo mundo sabe que pra chegar em 100 mil de poder não é muito simples, mas também não é tão difícil, porque exige um pouco de tempo e um pouquinho de dedicação, né? E eu não fiz nem um pouco, não fiz basicamente nada das duas coisas, fiquei muito tempo sem jogar, aí entro quando dá, é aquele problema, mas na ideia galera, o seu personagem, como qualquer outro, se um personagem atingir os 100 mil de poder, os outros vão poder também. Por que? Pra chegar nesse nível, você vai precisar fazer um monte de coisa, e o principal tá até aqui ó, no upgrade das suas bases, né? Da sua vila, né? Então, uma das coisas essenciais é ter aqui ó, a base, né? Que é a construção principal, pelo menos no level 15, tá? Por que? Talvez até daria pra pegar também o mesmo tanto aí de poder antes, mas no caso galera, por que que eu peguei a base 15? Entrando aqui nos meus shinobis, vocês veem que o meu Kakashi tá com 97,977, né? De Paul, no caso é o poder. Eu quero chegar com ele em 100 mil, mas mano, meu Kakashi já tem basicamente as 3 skills dele, se eu vim aqui, olha só, skill que nem tava aparecendo, quando eu coloco ela pra aparecer, ele já bate os 100 mil, tá? Por que galera? Eu não uso essa skill aqui do Tom, porque eu acho que ela é meio lenta, não dá muito dano, não faz exatamente o que eu queria, e o rank do meu personagem passa até pra B. Então eu peguei aqui ó, basicamente eu já tenho 100 mil, certo? Antes da minha base 15, mas como eu não uso a habilidade, eu perco ali uns 3 mil de Paul, né? E o detalhe é que meus outros personagens, ó, o meu Itachi mesmo, também tá bem ali ó, 66, duas skills aqui, falta uma, então não tem mesmo a terceira, né? Sendo assim, o que que realmente falta pro meu Kakashi pra ele bater mais de 100 mil do jeito que eu jogo? E uma das coisas que eu acho principais aqui, as abilities galera, que vai deixar o personagem realmente bem forte, sem contar a última parte do Awakening, né? Hero Fragment, que vai dar a minha última estrela. Então ó, vocês tão vendo que eu tava aqui ó, com 244 Hero Fragments de 200, ou seja, eu não podia fazer esse Awakening até agora, e agora por quê? Porque minha base não tava no 15, e agora que tá, vamos fazer o último Awakening do Kakashi, e ver o que que vai acontecer, mano. Até eu tô empolgado pra saber o que que acontece quando eu colocar um personagem no máximo. Então, vamos lá galera, vamos soltar esse Awakening e ver, mano. Bora Kakashi. É, mano, olha o tanto de estrela que o menino ficou, 100.932 B, ranking B. É, moleque, finalmente, depois de muito trabalho, eu tenho 100 mil. E é claro, eu tenho o meu Kakashi basicamente no máximo, né, do Awakening. Mas, ainda dá pra subir mais. Como eu disse, né galera, eu acho que o máximo que eu vi aí de alguém, um personagem, acho que era 200 mil em eventos, né? Agora, não sei se isso dá pra chegar normal. Mas, o que que ainda falta pro Kakashi? As abilities. Porque, conforme você passa de nível ali no Awakening, você vai liberar novas habilidades aqui pra colocar no personagem. Então, tinha um monte lá, né galera, olha aqui ó. Olha o tanto que eu vou liberar, já liberei. E olha o preço, é bem caro. Então, ó, increase Kamu Shuriken, poder de 90, increase CP by 6%. Decrease Kamu Shuriken, CP, consumition. Increase Kamu Shuriken, 70. Decrease Kamu Shuriken, increase Attack, increase Death. Mano, é muita coisa aqui, cara. Então, eu vou colocar as normais aqui primeiro. Ó, increase Attack, increase Death. Nossa, increase Attack by 300, Death, CP. Vamos botar isso aqui pra ver. Vamos ver quanto que eu vou gastar. 10 mil pra colocar isso daqui. Ó, Attack by 500. Lá, ó. Acabou já, mano. Acabou, galera. Olha aqui. Quase, mano. Olha isso, deu bastante, cara. Deu uns 3 mil ali. Cada uma daquelas habilidades que eu pus. E ainda falta 5. Ainda falta 5 habilidades pra eu fechar meu Kakashi. E eu acho que ele vai totalizar aí uns, sei lá, uns... Mano, cento e poucos mil. E olha aqui o detalhe, galera. Meu Kakashi agora tem um fundo, né? Esse fundo aqui diferenciado. Eu não sabia do que que era. Vocês podem ver aqui o Itachi, ó. Não tem esse fundo. O Kakashi tem, né? E ganhou agora. Não tava assim. Eu lembro muito bem que não tava assim. Um fundo especial aí. Eu acho que pra quando o personagem tá basicamente no máximo de estrelas, né, galera? Muito bom. E com o meu Jutsu... Eu vou pra 110k de poder. E é esse daí. Esse é meu Kakashi monstrão. Sendo assim, galera. Então, não só esse personagem em questão. Agora todos os outros personagens que eu tenho vão também poder dar essa avançada até esse ponto, né? Então, eu fiz esse Awakening com o Kakashi. E agora eu posso fazer com qualquer outro dos meus personagens. Vocês podem ver, ó. Meu outro Kakashi já tem aqui 4 estrelas. Tá no D. O Itachi tá com 3 estrelas. Também tá no D. Mas agora, por causa de tudo que eu fiz, eu posso colocar eles no máximo de estrelas. Juntando Hero Fragments. Colocando as habilidades. Então, meu próximo personagem que provavelmente pega 100 mil é o Itachi. Então, é isso daí, galera. Aqui, a gente fecha. Dando um pau em alguém. Olha aí. Pra fechar com chave de ouro, será que eu vou perder? Será que eu vou ganhar 270? Vou atacar o primeiro que eu ver, mano. Quero nem saber. Que isso? Tá tudo errado. Troca aí. Kakashi. Itachi. Kakashi de novo. E... Sunad. Bora. Então, beleza. Vamos lá. Perdi um bom tempo aqui só configurando meu teclado, galera. Mas tá bom, vai. Não, 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 não. E eu ainda vim aqui, ó, com... Essa skill que eu não gosto muito, ó. Eu não acho ela muito legal, mas é mais uma skill de dano, né? É que eu gosto da outra porque ela dá pra esquivar. Às vezes eu tô apanhando. Eu uso ela e eu consigo sair dessa parada. Essa skill, pelo menos... Oh! Cube, tome! Tchau! Nossa, o Itachi soltou a materasa também. Partiu. Cube deu nem graça. Vamos lá, galera. Será que vai dar tempo? Eu pei de um tempão aqui editando meu teclado, mano. Então, Kakashi, toma. Nossa, eu matei com uma só. Ai, o Itachi dos caras. Nossa, morreu. Oh. Bora. Bora. O Sasuke aqui, que já morreu. Então, me stunou ainda. Olha isso. Vai, morre novo. Oh! Pei, pei, pei. Nossa! O cara tomou foi um mil anos de dor ali, malandro. Toma. Não sei se o Yamato já foi. Espera que já. Toma. Toma. Vai, bora, bora, bora. É agora, pros caras. Ainda tem um Kamushuriken guardado, ó. Vai dar recharge. Deu. Então, tá ganho isso aqui. Todas as duas... Todas as habilidades do Kakashi são da hora, menos o Doton. Olha lá. Vou usar um Doton aqui. Pô. Nossa, o Madara atacando os bagulhos. Toma! Kamushuriken. Pô. Só faltou a Sakura. Não, e o Onoki. Toma. Nossa, eu errei dois, mano. Pô. Então, vamos, vamos, vamos. Pra cima, vai. Toma, Doton. Subiu no Doton os caras. Nossa, vai morrer. Não morre, não, Tsunade. Pô. Vai. Mói, saco. É o Onoki. Toma essa, Onoki. Nossa, Onoki matou todo mundo, mano. Não acredito, velho. Tá bom, mas é porque a culpa não é do Kakashi estar forte. A culpa é do Zick que errou o golpe. Fazer o quê? É nóis, galera. Esse é o vídeo de hoje. Tamo junto sempre. Não esquece de deixar aquele like. E, mano, bora pegar mais de 100k agora. Ou a gente vai fazer o objetivo de colocar outros personagens em 100 mil. É nóis, galera. Fui! Fui! Fui!